Música Alô pessoal da Rádio 100 Jogos de Siluca, estourada em todo o Brasil Estamos aqui em Panamirim, Rio Grande do Norte, março de 2017 Acompanhando de perto aqui, super desafio na sinuquinha, Lourinho de Fortaleza versus Maicon de Teixeira de Freitas Quem faz quatro leva mil E é valenta 1 a 0 para o Lourinho de Fortaleza Quem faz quatro leva mil E o jogo está disputado, viu pessoal Tchau Música Ótima tacada de Lourinho e o pessoal aplaude Matou descolando ali na graxa Passou a bola, Lourinho Ótima bola, todo mundo passa a bola Desceu Maicon 1 a 1 No placar, quem faz quatro Leva mil 100 Acento Mais 100 senhor na partida Mais 100 Eu sou neguinho 100 Acento Música Música Ficou meio que estrelado o jogo. Considerou a bola, o Lourinho venceu o Maicon de Teixeira de Freitas, quem faz quatro leva mil, dois a um no placar. Fala não, terminar só na partida. É, só terminar só na partida. Nossa, que graxa de Maicon de Teixeira de Freitas. Placar de dois a um para o Maicon. Vai levar o placar para três a um para o Maicon. Três a um, venceu o Maicon de Teixeira de Freitas. O Lourinho está indo ali, pessoal, disputar o torneio, certo? Aí eu vou cortar o vídeo aqui. Daqui a pouco o jogo começa novamente. E eu vou estar postando aí, beleza? Emendando o vídeo para vocês. Tamo juntos e misturados nos pegamentos de Sinuca em todo o Brasil. Rádio 100% Jogos de Sinuca. Alô, pessoal da Rádio 100% Jogos de Sinuca. Estoradaça em todo o Brasil, dando continuidade aqui. Super duelo na Sinuquinha, Maicon de Teixeira de Freitas versus Lourinho de Fortaleza. Jogo de Bolinho na Série. Quem faz cinco, quatro primeiro leva mil. Placar, três a zero para o Maicon. Isso, Lourinho? Três a um. Ok? Três a um para o Maicon. Se bater essa, fecha a Série. Viu, pessoal? Se o Maicon vencer essa, fecha a Série. Cinquenta no Galeguinho aqui, ó. Dá Série, né? Valeu. Dá Série. Valeu, Dá Série. Talvez, né? Valeu, tá bem. Tá de três a um para o homem, rapaz. Ó o que eu cheio aqui, pra cá. Vem, Galeguinho. Maru! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O Café do Rogador que conta. Não, não, não. Você quer nós? Tá hoje? Cai sem a partida, cai sem. Vai, cai sem. Vai, cai sem a partida. Vai, sem suelo aí a partida, vai. Maicon de Teixeira de Freitas versus Lourinho de Fortaleza. Duelo de Titãs na Sinuquinha. Vamos ver quem fica com o cinturão dos pesos pesados da Sinuquinha do Nordeste Brasileiro. Maicon de Teixeira de Freitas. 23 anos versus Lourinho do Ceará, Fortaleza. 18 anos de idade. O Aço se entregou a partida do Lourinho. A verfeira! Você já tá dando um aplauso pra quem tá pegado? É louco. Eu sou o que eu não acharia, aquele que eu não acharia. Obrigado. Pode soltar. Não, não, não. Não sei nada, né, boba? Mesa é louca, meu. Não, não, não. 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 Abriu as bolas ali o Maico e vamos ver. Nossa, o que é isso? Caçapa dura roubou o Lourinho. Matou o Maico, venceu a série por 4 a 0. Venceu o Maico, venceu a série para cima do Lourinho e o Jogos Sinuca não para, viu pessoal?